Olá pessoal, meu nome é Henderson Silva, sejam muito bem-vindos ao meu canal e bora pra mais uma abertura de pacotes dos Deuses Antigos, a nova expansão do Hearthstone. Hoje eu tô aqui com essa belezinha que é a Alice, minha bebê de 6 meses, vamos ver se ela me dá sorte pra ver se eu ganho algumas lendárias e algumas épocas que faltam pra terminar a coleção. Então fica ligado aí! Bom pessoal, vamos lá. Vamos dar sorte, Alice? Vamos abrir mais uns pacotinhos aqui? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue umas lendárias. Uma épica... Sentinela Eterno... Vamos abrir rápido que a gente tá atrás das lendárias, né? Será que a gente vai dar sorte? Você vai me dar sorte? Outra épica? Opa! Tá bom, hein? Tô me dando sorte. Fica olhando, hein? Tão... Ah é? Vamo lá, pessoal. Uoooooooooooooo! Uoooooooooo! Hum... Zote! Aê! Valeu, Lady! O Corruptor! Valeu, galera! Valeu, hein? Vamo lá, vamo continuar aqui, já lindou sorte hein, duas épocas e uma lendária, nada Vamo lá, vamo lá, sem cair, sem chorar, tá bom? Opa, outra épica, destrói todos os línios e compra a carga Vamo, 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 vamo ainda não, oh, neném, cê dá sorte, neném, ali, oh, o imperador gêmeo Velclor, oh, sem cair, né, já pensou no vídeo? Pensou? Boa, mais uma Nem, 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 nem dá sorte, neném, eu te vi, eu tenho aberto os outros packs com você, não é? Não é? A galera tá pirando Piração, piração, gravando aqui, vamo gravando, 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 com uma mão só e segurando o bebê com a outra Vamo continuar, continua dando sorte pro papai Hein? Vamo? 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 Vamo tirar todas as lendárias? Vamo lá, galera, vamo lá, ali cê tá me dando sorte, outra épica, caraca, velho Neném, cê soubesse, eu tinha aberto os outros pacotes com você no colo Uma melhor com a outra Vamo lá, vamo lá E a galera pira, eu também, eu quero mais Vamo lá, blizzard, vamo lá, Alice tá aqui, me ajuda Tá, já não posso reclamar, já tô feliz Outra épica Oh, show de bola, hein Olha lá, de novo, vamo ver se dá sorte Vamo ver se dá sorte, mais uma épica já Ficar feliz Ficar feliz Vamo lá Ah! É? Essas douradas aqui, todas vão virar posse, se eu já tiver... Ah, moleque, tirei mais uma Tirei mais uma Opa, sem cair Segura 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 que tá dando sorte Outra épica Sentinela Eterna de novo Não dá sorte pro papai Não dá sorte pro papai Tô gostando, hein Tô gostando Acho que eu não vou comprar mais nenhum pacote de... Os deuses antigos O que eu precisar eu vou... Craftar Duas épicas? Que beleza, hein Caraca, não dá pra reclamar não, hein Dá pra reclamar não, neném Vamo lá, faltando 18 Bora lá Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Papai tá muito feliz Galera vai pirar Várias Do contrário Outra épica Ops, é só a mesma épica Você tá louco Eu vou fazer muito foda essa vez Segurar direito, né? Se não quer ir Tá acabando Faltam 12 Mais uma épica eu já fico feliz Uma épica, não Uma... Como eu falei da épica, parece ser uma épica Mas é uma lendária Mas é uma lendária por polícia Eu falava legendária e um parceiro nosso aí, uma solaria, falou assim, não é legendária, lendária Então aprendi, agora é lendária Então mais uma lendária, neném? Mais uma lendária Será? Será? Pelo menos mais uma Mais uma? Ó a épica Será? É, tá terminando Será? Vamos lá Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Bande essa orelha Vamos lá Vamos lá Mais uma Mais uma Três Faltando Terminando Mais uma Faltando Outra épica Duas épicas Show de bola E o último Pra acabar É, tá bom, gente Não posso reclamar Muito bom Vamos ver quanto é que vai dar de De pó e pra terminar a coleção aqui Então, deixa eu desencantar Ó, 2.800 Opa 2.850 de pó De carta aqui Tava a mais Vamos colocar aqui Filtrar por Deuses antigos Vamos ver o que tá faltando Então, falta Essa carte aqui Que é uma lendária do Do Druida A lendária do Druida Falta Esse é o microfone do papai Não 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 Falta aqui o lendário do Do Hunter Em uma época também do Hunter Outra época aqui do Da Maige A lendária da Maige O Anomalous Ai Falta Ué, essa aqui não Peguei? Peguei, mas Ah, peguei ela dourada Isso Tá, beleza Assim Ah, pronto Falta aqui mais Outro lendário do Priest O que é isso aqui? O lendário do O lendário do Xamã Falta uma época do Warlock É, neném Algumas épocas também do Warrior E o lendário do Warrior E aqui das classes De todas as classes Algumas lendárias também Bom, é isso aí Vocês gostaram do vídeo Eu gostei Tirei bastante lendária Bastante épica Curti Se inscreve no canal Deixa seus comentários E eu volto depois Valeu